Money Cash E eu vou falar um bagulho pra vocês Há muito tempo Eu não pago member Membro, né No caso em dinheiro, dinheiro vivo Meu membro, ó Eu compro nota E transformo ela Em pacotes de assinatura E o vídeo agora Bem simples Puta merda, vou ter que... mano Toda vez que eu resolvo fazer um vídeo A galera resolve falar pra caralho comigo Como fazer o cash no Rune No caso você não precisar mais Gastar dinheiro vivo Porque eu vou falar um bagulho Gastar dinheiro com o jogo, mano É um negócio que... Antigamente eu fazia bastante Mas hoje eu acho meio absurdo E... Olha que bug, velho Tô flutuando Então... Bom Como vocês podem ver Eu tô em briefedness, né Eu consegui entrar, né Eu não fiz o vídeo entrando e tal Porque... Ah, velho Muito trampo ficar editando e tal E... É o seguinte, galera Pra fazer um... Um money cash aí Tem várias maneiras Né As skills Assim, na minha opinião Usar... Upar... Upar... É... Skill Dá dinheiro sim Mas não dá dinheiro Como antigamente Né... Muitas coisas perderam A essência Por exemplo Antigamente você upar O de cutting Fazendo... Né... Cortando Magic logs Era o auge, né Cara Você fazia altos M E upava a skill O que mais Fishing Também, cara Você pescava tubarão Ficava rico pra caralho Quem é da época old school Né... Vai... Vai lembrar disso Mining Muita coisa Que era muito foda Antigamente Perdeu a essência Cara É... As coisas ficaram Muito banais Né... Muito boss novo Apareceu no... No rune 3 E... Quebrou Né... Aquele tabu Que porra Upar a skilling Dá grana Não tô falando que Não dá literalmente Tem muita skill aí Que se você fizer as contas Um exemplo Hunter Eu fiz um cálculo Que Se eu upar Hunter Do 73 Pro 99 Pegando Black Lizard Eu ia pegar Em torno de 400M Mas o bagulho é o seguinte Quero ver ter saco Pra isso Né, cara Então Eu... Eu faço um estilo de jogo Né... Meu primo Gipdo está ligado Eu sou do tipo assim Cara Eu tenho muita paciência Porque eu vou upando Por lâmpada Essas coisas O meu farming Por exemplo O 63 Eu nunca plantei Uma porra De um feijão No pote Vé Pra você ter noção Eu upei só Com... Com lâmpada Mas é aquilo Na minha opinião Vocês podem discordar Achar que Não, cara Dá pra upar assim Porque você faz dinheiro assim E tal E tal Não, velho É o seguinte Eu acho E... Grande maioria Também concorda comigo Tenho certeza Que o Pyskilling Hoje em dia É necessidade Mas não Dá dinheiro Véi Não dá dinheiro Verdadeiramente O que está dando dinheiro É os bosses Né... E... Assim Fiz... Fiz Arax Um bom tempo Cara Hoje eu estou com dinheiro Sobrando Estou com... Né... O arco nocivo Etc Graças ao Arax Pra mim É... É o melhor money making Né... Por que? Cara Eu já tenho Tecnicamente Meio caminho andado Pra montar outros Tantos M Né... Mais de 100 M E... O Arax Nunca me deixou na mão Hoje em dia Também Tem um outro sistema Que é o pergaminho De dicas Né... Velho Clue scroll Né... Pra você pegar o Dai Imagina 500 M E... Tá muito fácil Pegar Clue scroll Hoje em dia Você pode simplesmente Teletransportar No Grand Exchange Né... O clássico De Verrock E embaixo dele Você compra Vários por pontos Né... Outro método Foda É o Slayer Velho Vai chegando Num nível alto De 90 Pra mais Até os 80 E tals Na verdade Slayer Sempre deu grana Velho Espio Caralho Espio Veio E não quis sair Então O Slayer Sempre deu grana Velho É um método Foda aí Porque automaticamente Você já upa Todas as suas habilidades De combate E vai Pegando Cache Né mano Outra O clássico Que é o que pega Forte Hoje em dia É o boss Então você vai Arax Telos Vorago É... Sua mãe E mano O bagulho dá muita grana O que você precisa É aprender A fazer esses bosses E eu pretendo Em breve Tá indo Vorago E tal Já tô vendo Os tutoriais Pra aprender E... Cara Dá muita grana Tem arma aí Que vale mais de um B Né Vamos conferir aqui Acho que é a espada De Zaros Por exemplo Vamos ver quanto que tá Porra O 800M É muita grana Velho Então é isso Pessoal Pra você Fazer cash Tem N maneiras Mas na minha opinião Descarta As skilling Descarta Cara Só UPA Tá ligado Por necessidade mesmo Por Maxcape Etc Quest Blá 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 Mas Bom Voltando ao foco Revenant Os... Os Revenant Me ajudou pra caralho Né Quando eu tava bem pobre E eu ia nos Revenant E... Cara Juro pra vocês Tem vários vídeos aí No meu canal Pegando drop Inclusive Status Warhammer Eu fiz em média Cara Uns 400M Pra mais Pegando drop Lixo e bom E... Fiquei em torno De um mês Indo sem parar Desde aquela época Eu já não pago mais Member Em dinheiro vivo Eu pago só pelo cash mesmo Gasto aí 17M Pego 14 dias E aí em 14 dias Eu vou e faço mais 17M Bem mais E vou sempre renovando Depois eu comecei Araxi Né Uma vez ou outra Vou lá Faço umas kill Encho 100% Da fúria E eu vou fazer outra coisa Também já vou pegando Uma grana massa Né Aí quando eu enjoo Da Araxi Eu vou Slayer Tô começando a pegar gosto Por Slayer Vou lá Faço várias tasks Pego bastante dinheiro E já pego recurso Pra upar invenção E aí quando eu canso De Slayer Eu começo a fazer o loop Vou Araxi De novo De novo Né E tals Claro O certo era Tá indo Vorago Essas porra aí Que dá muito mais grana Mas eu ainda não sei Então pessoal Pra quem quer fazer dinheiro mesmo Entenda Upa seu char Deixa ele num nível legal Cara Um combate massa E começa aí Boss Porque aí você pegando dinheiro Mas dinheiro mesmo De papo de 100M Pra mais Você pode começar a investir Em skill E tem muito skill Que você investe E tem retorno Né Então pessoal É Upa aí O combate Começa aí Boss Tá ligado E Deixa teu like aí Eu espero que vocês entendam Que Boss É a solução Hoje em dia No Rune É igual no Rune Old School Que eu acredito que Skilling ainda dá grana lá Mas por pouco tempo Porque já tem Brand Exchange lá E o bagulho Começa a ficar mais fácil